Se você deixar o like em 3 segundos e comentar Kurama, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, hein? Ó, ó, 3 segundos, vai, e Kurama, não é o vingúteo? Vamos lá, 3... Dois... E um super... Eu não falei. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá muito legal e super divertido. Calma, calma, Arpel, calma. Ah, Faelin, se você... Se você ficar mais doido, posso ficar com o seu videogame? Ô, filho! Ele não vai ser... Desvivo, não. É, eu já tô bem, ó. Olha só, tô bem. Mas se for, eu posso ficar? Faelin. Lembra, coloca o braço na frente quando foi tossir, né? É, é sempre assim, né? Ô, tossir pra lá! Lembra que a tossir com... Ah, desculpa. Mas eu acho que o professor C, ele vai ter muita coisa. Não, não é o professor C, lembra, é doutor Xará. Doutor Xará. Se você conseguir, me livra da tossir longa e comprida. Professor C, eu acho que é doutor... Tá, vamos lá então, senhor irmãozinho Faelin. Ai, por favor, tomara que isso resolva a minha tossir longa e comprida. Por que você tá tão drip hoje, mano? Ah, lógico, né? Tem que tá drip, né? Pra curar esse tipo de coisa. Ô, doutor Xará! Doutor! Ai, 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 ai. Tô entrando e não tô nem aí? Não, tem que esperar de vir. Cadê? Doutor! Bonito! Volta lá, volta lá, volta lá. Volta, volta. Doutor Xará! Doutor Xará! Vai lá, doutor Xará! Volta lá. Volta lá. Quebrou a casa, eu vou ter que dar uma nova, velho. Volta lá. Então, esse é o doutor Xará, é? Doutor Xará! Calma, calma aí, que eu vou... Como se eu estivesse entrado, vai, vai. Oi, gente, tudo bem? Olá, doutor Xará. Viemos no seu laboratório ultra secreto, que não é mais o doutor Xará. Que não é tão secreto. O que traz vocês no meu laboratório ultra secreto? Isso aqui, olha. Então, criamos que vê o que o doutor acha sobre isso. Eu vejo. O que que significa isso, doutor? Eu vejo, eu vejo. Conseguiu curar ele já? Por favor, doutor, se eu não me diz que é tosse longa e comprida, por favor. É tosse longa e comprida. Ah, não. Não é daquela tosse longa e comprida, não. Ah, não, não pode ser. Ah, não. Mas você consegue curar já? Você é uma pistola de cura? São armas laser. A pistola de cura. Eu gosto da pistola de cura, doutor. Deve ter alguma coisa para a sua... Nossa, que louco. Deixa eu ver. Não. O que é isso? Lasers. Não. Posso pegar? Irmãozinho, isso daí é laser de cura? Não. Não. Nossa, é a pistola de cura. Vescura. 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 Não, não, não. Ah, tá bom. Por que que tá escrito aqui, desintegrador? Desintegra doenças? Devolve esse negócio agora. Isso aí, isso aí é nojento. Isso aqui é no velequedo nojento. Tá, ô, doutor, doutor, doutor Chará. Oi. Nossa, tem muita coisa no seu laboratório. É isso aí que a gente vai mexer. Ele tem até uma vassoura de aço. Essa vassoura limpa sozinho? Ele limpa sozinha. Ah, o que que são isso? São os remédios? Ah, gente, eu tenho vários remédios aqui. Algum deles... Ah, xarope de vários sabores. Hum, eu gosto de vários sabores. Qual que é o xarope que cura a tosse longa comprida? Não é xarope. Ai, 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 alho. Ó, mas, mas, ah, é o seguinte, esse aqui, esse aqui, esse aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver esse Não, não, esse aqui não Olha, esse aqui está respirando embaixo d'água, será que resolve? Não! Anticalvície, deixa eu ver aqui Ah, eu preciso desse também, pera Dá uma pro mano Talvez curie a tosse longa com o peito da água Super entrada O que foi o fim? Desfeita e os calmos Tá, deixa eu ver O que foi, doutor? Ai, estão procurando remédio aí? Tá, deixa eu ver Esse azulzinho aqui, o que ele faz? Tá, deixa eu ver aqui Super pulo, tá O que? É bom ter gente Aqui ó, tosse comprida longa Só se cumprir a longa plus Aqui ó Nossa, é plus ainda, é melhor ainda Tá, eu lembro a última vez que eu tive isso aí Eu tive que entrar aqui dentro dessa cabine, né? Entra aí dentro Ah, é só entrar aqui? Mas que eu lavo de calvície também É, por favor, põe esse também Ah, eu vou aproveitar e pegar alguns aqui, pera Esse aqui, esse aqui Esse aqui, esse aqui Esse aqui, pronto Ó, joguei mais um alguns também Vai, por vir das dúvidas, né? Você sabe o que tá fazendo? Hum Você sabe o que tá fazendo? Ah, joguei um quadro também Eu acho que sim Ó, é efeito colateral, relaxa Joguei um leite também, cara Ah, beleza Esse aqui tá escrito poção O que é poison? É coisa boa? Adelinha Não, pode tomar Toma tudo, eu acho Ah, tá bom Como que é barulho? Peraí, tomando aqui Ah, peraí, esse cristal meio suspeito aqui, pera Deixa eu também comer essa cenourinha Ó, cristal sus aí Ah, o cristal também É Ah, tá bom Ah, não, pera Lâmpada Uma lampadinha também serve Não, peraí, peraí Não, esse aí também Esse aí também Pera Mas é de sinuca, ô louco É lógica, né? Pra jogar o drip jogo, né? Ah, o drip também, pera Ô, doutor Pietro, você tá a fervor disso? Como é que é meu nome? Quer dizer, doutor Chara Esse é o segundo nome dele, eu acho, maninho Ai Não, mira Isso não é bom Nossa, que isso aqui Isso não é de tomar, isso é de explodir Posso ficar com isso? Não Ah Ah, eu acho que o Valerio tá melhor agora Tá melhor, tá melhor Vem cá, vem Vamos ver, vamos ver Parece que eu tô melhorando Vem aqui fora Vem aqui fora Tá melhor, tá melhor? Não Parece bem melhor Bem melhor Bem melhor e parece até menos calvo Hum Olha, quanto cabelo em mim, olha aí É, tem cabelo? É Olha só, parece que eu tô bem melhor A minha voz melhorou também Melhorou Hum Tá, então vamos fazer Gostei Então vamos fazer o seguinte Sabe o que a gente vai fazer? Por quê? Vamos pra casa Vou pedir uma pizza Vamos lá, Failhinho Bora, bora Valeu, doutor Chara Valeu Obrigado, doutor Nossa, eu esqueci lá em casa As armas Vamos devolver meu negócio Relaxa, a próxima vez que eu vim Eu vou devolver Sente só, sente só Ah, o seu não vai ter um alto Olha o meu Ah é, olha o meu, olha o meu Ah é, é, é Olha o meu Nossa, que louco Ô meu Bom, acho que a gente não devia fazer isso não, né? Pera, vamos acertar você daqui Ô, não vai me acertar não A gente não devia mexer em coisa que a gente não conhece, não é verdade? Ah, mas eu conheço Conhece, sim Eu estudei vários anos esses negócios aqui Estudei onde? Ah, na internet Não adivinha? Na internet Tá, o que que você tá vendo? Ah, um muro Ah, é, 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 é Pera Ah, é, é Ah, é, é Ah, é, é Ah, é Trêvor Só, só, só um pouquinho Ope Peraí O muro O muro ficou laranja Ué, doutor Doutor Shara Oi, tudo bem É, então Hum Ah, por acaso apareceu algum negócio gigante Aqui, uma Kurama gigante Alguma coisa assim Falando nisso Trêvor Como eu imaginei Vocês, quando vocês foram pegar a cura pra, pra Toste com longa comprida Vocês pegaram a, 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 a Poção de transformar em Trêvor, 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 Trêvor Oi, foi O muro virou uma Kurama gigante Não foi o muro Pera, não É, fa 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 É o 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 Fa Eu acho que isso aqui, eu acho que isso aqui não adianta de nada Pera, será? Pera, será que vai destruir a cidade? Ah, não É, então Oi 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 Ele vai atacar gente Cuidado gente Não tô, eu tô passando alguma coisa Cuidado, ele vai destruir a casa Cuidado, eu não posso destruir a casa, tô pagando Ai, 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 ai Ah, não faz na... Ô, ô, doutor, xará, não tenho nenhuma ideia, não? Isso aqui não... Eu tenho uma ideia, mas eu preciso disso e eu preciso da armadilha que tá com você também. Quê? Eu preciso da sua armadilha que tá com você. Ah, não! Não, não! Não, o muro alto, comprido! Quer que tudo seja destruído? Mas tá bom. Agora eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Isso, isso. Isso. E aí? Eu pego... Joga o celular novo também, emprestado. Só uma coisa... É verdade. Não, eu peguei! Pode jogar aí, pô. Pode jogar aí, pô. Boa, agora é com vocês! Você não é novo, perefone! Isso, isso, isso. Ah, não devia, né? Isso, isso, isso. E aí? Cuidado, doutor! É na sua frente! Peguei! Pronto! 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 Quase destruí, hein? Agora eu preciso tentar jogar isso aí nele. Tá, pera. A gente tem que fazer o quê agora? Eu preciso tentar jogar isso aí nele. Não vai jogar nada em mim! Não! Ai, ai, ai! Tá, Wolf, fica com você isso aqui, Wolf. Você que vai tacar nele. Por que eu? Ah, você... Porque ele tá destruindo tudo, Wolf. Você que deu a ideia dele tomar tudo. Você não salvou seu carro! Não! Menos um! Ai, 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 será que eu consigo atingir? Não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. É o jogo, mano! Ele acertou! Ele tá em cima da árvore, não vou conseguir ir até lá. Vai, vai, vai! Doutor Gerard, você tem uma mochila jato guardada no bolso? Ai, eu sou meu. Mochila jato? Eu, corretamente, realmente tenho uma guardada no bolso. Ai, vou destanchar tudo. Ai, doutor! Pera, deixei até aí, calma. E como que eu ouvi, tem? Ai, eu comprei no seu cartão! Pera, ô, mas essa, essa, essa aqui tá meio sem combustão aqui, né? Que pena! Eu também até... Não pode fazer nada contra a Kurama! Ué, por que que eu não posso? Eu sou a Kurama! Eu sempre tenho reservas aí, ó. Deixa eu ver. Não sei se eu sou bem, mas eu também não, se eu não der. Ah, beleza, eu não... Tá, eu tenho que... Ah, então, eu uso isso aqui, ó. Tá tremendo! Aí, ó, 64! Acabamos de planejar? Não consigo, tá? Até aí, por que você eu jogo nele? É, joga nele, joga nele! Tá, calma, calma. Ele tá destruindo tudo! Exatamente. Eu sou o destruidor de lugares. Ai! Ai, ai! Vai, professor! Jorge, joga nele aí, vocês, vocês têm... Calma! Mas você não me deu uma poção! Se a próxima vez tu vem aí na minha casa destruir, eu pego a sua cabeça e... Jorge! Acertou, acertou! Acertou a boa atrás! Tá te transformando, tá te transformando! Ai, 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 ai! Tá te transformando, tá te transformando! Ai, 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 ai! Não acredito! Gente! Não acredito! O que aconteceu? Ai, ele desirou! Ah, finalmente! Faeli, mano! Parece que eu tô bem, hein? Vem, é a sua voz! É a sua voz! Até a voz! É a sua voz! Arruma a voz um pouquinho aí, demora pra sair. É, Faeli! Nossa, doutor, muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado, Luiz! Muito obrigado! Vai ali, faz a pose aí pra nós! Faz o quê? Faz a pose pra nós aí! A pose? Bom, isso é pra aprender, pra gente não tomar nada é desconhecido, gente, de verdade! Não, mas eu tô bem agora, não tô, mano? Olha só, eu tô bem melhor! Olha só, eu acho que eu vou precisar fazer outra opção antes que eu visse tudo pra você! Ah, por quê? Mas eu tomei ela, agora combateu, eu tô com um tapetão bonito, não tô? Tá, brilhante! Não tô? Tô louco pra ver um espelho! Fraco do Pocah Tampo! Por que Pocah Tampo? Doutor, o que aconteceu? Irmão? Tá, vamos lá, a gente vai resolver isso aí, relaxa, não se preocupa! Vem, vai ali, Pocah Tampo! Doutor, tem uma poção pra mim? Não se preocupa, tá incrível! Tá incrível, eu quero ver um espelho!